É uma coisa bem interessante, né? Uma pessoa me perguntou, e isso é recorrente aqui no canal, sobre a dengue, né? Ah, Júlio, quanto tempo demora a imunidade de dengue? Porque eu tive dengue e eu posso ter novamente, né? Eu vou explicar pra você, eu tenho muito vídeo falando sobre sorotipos, quatro mais importantes, né? Por que uma pessoa pode pegar dengue, pode pegar a segunda vez, isso é até mais preocupante. Todos esses cenários. Vou de uma vez por todas fazer esse vídeo pra você entender. Em primeiro lugar, se você pegou de um sorotipo e está curado, melhorou, a gente costuma dizer que você está protegido contra esse sorotipo. Essa é a primeira confusão. Por quê? Como tem os outros sorotipos, você pode pegar dengue uma vez e pegar a dengue a segunda vez do outro sorotipo. A outra coisa é, quando você pega a primeira vez, em poucas semanas, a gente não consegue hoje explicitar pra vocês, dar certeza quanto tempo é essa imunidade. Tem uma certa imunidade cruzada. Então, por isso que é incomum a pessoa pegar dengue e logo depois pegar outra dengue ou outro sorotipo. Então, ela tem um tempo ali que ela está protegida. Mas depois daquele tempo passando, você pode pegar, não daquele tipo que você pegou, mas dos outros tipos. E aí vem um grande problema, que a dengue grave geralmente acontece nesse contexto. Você já teve um, tem uma certa imunidade, passou aquele tempo da imunidade cruzada mais relevante, você pega esse segundo, esse outro sorotipo, seu corpo reage até de forma mais intensa, porque ele tem uma certa defesa. E aí você tem toda a cascata inflamatória, a reação que seu corpo tem contra ele mesmo e te dá muitas vezes essa forma de dengue grave, pra que tá caindo uma série de fatores. O vírus infecta, às vezes até o próprio sistema imunológico, é uma complexidade grande, mas só pra você entender a lógica, né? Quanto tempo dá de imunidade? Daquele sorotipo, você tá protegido, por isso que vacina apenas uma vez, não tem tanto isso de repetir, o caso da dengue, né? E contra os outros sorotipos, você tem uma certa janela ali, que você fica bem protegido, não pegar o sorotipo, depois passa a ter a chance de pegar os outros, não aquele que você pegou, mas outros, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço!